Você vai fazer a prova do Banco do Brasil e está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver por que você deve estudar matemática com antecedência para arrebentar na prova do Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Vamos lá? Começando aqui... O por que você deve estudar com antecedência é que matemática é uma das matérias mais pesadas no concurso do Banco do Brasil. Até mesmo por conta do conteúdo programático que cobra parte lá do nível médio que muita gente não lembra, tá? Mas isso tudo, se você vier comigo, eu vou te mostrar que existe um passo a passo que você é capaz. Mas antes da gente começar aqui, galera, a nossa questão, vou te ensinar algo que é muito poderoso, que serve para os nossos alunos aprovados e pode servir para você também, tá bom? O que é isso? É o método dos 50. O que é o método dos 50, galera? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de você ler o problema, você já identifica, já resolve 50% dele. Vem comigo. A sequência numérica, tá ali a sequência, tem 70 números. Vou sublinhar porque ela tem 70 números, dos quais apenas os três primeiros e os três últimos estão representados. Qualquer número dessa sequência, excetuando-se o primeiro, é igual ao termo que o antecede mais 4. A soma desses 70 números é... Aí você, ai meu Deus, o que é isso de método dos 50, galera? No momento que ele fala que qualquer termo é igual ao que antecede mais 4, ele está mostrando para a gente que aqui eu tenho uma progressão aritmética, tá? Soma 4 aqui. Soma 4, ou seja, você está sempre somando 4, tudo bem? Se eu estou sempre somando 4, eu tenho uma progressão aritmética, ou seja, essa sequência que ele acabou de me dar de 6, 10, 14... Opa, já ia botar 44, tá errado? 14 e assim vai até o 282 é uma PA que tem 70 números e ele quer a soma desses 70 números, é isso que ele pediu, beleza? Ou seja, estamos diante de uma questão que trabalha com a soma da PA. Acabou. Olha o método dos 50 aí. Só de ler, você já resolve 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que ela quer. A soma da PA, galera, como é que é a soma da PA? Você sempre vai fazer o primeiro mais o último, tá? vezes a metade da quantidade, ou seja, a quantidade de termos, de números, divididos por 2, tá bom? Quantidade... divididos por 2. É sempre assim, Renato, só toda vez. Tudo bem? Como é que é a soma da PA? O primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Show? Vou deixar só a tela aqui, que aí não corre o risco de atrapalhar. Então, vamos lá. O primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade. Gente, você tem o primeiro? Tem. O primeiro é 6. Você tem o último? Tem. 282. A quantidade você tem, que é 70. Então, essa questão, para quem estuda, para a família MPP, essa questão é uma questão dada. Por que é uma questão dada? Porque ele já deu tudo o que você precisa. Então, vamos lá. A soma dos 70 vai ser o primeiro, que é 6. mais o último, que é 282, vezes a metade da quantidade. Ou seja, 70 dividido por 2. Não faz essa conta agora. Por que? Você vem comigo que você vai ver. Então, aqui vai ficar a soma dos 70, igual a 6 mais 2, 8, 2. 2, 8, 8. Beleza? Vezes 70, divididos por 2. Beleza? Vou cancelar o 2, 8, 8 com 2, dividir, na real, né? Fica 144 vezes 70. 144 vezes 70. Isso que fica, 144 vezes 70. Agora, eu tenho que fazer essa conta. 144 vezes 70, que dá 10.080. Pronto. Essa é a soma dos 70 números. Qual é a soma dos 70 números? Opa, calma aí. Deu ruim aqui. Então, vamos lá. Qual é a soma desses 70 números? 10.080. Beleza? 10.080. Agora, é só marcar o V da vitória na letra B de bola. Marca o V da vitória. Show de bola, né? E começamos aí com o pé direito para vocês arrebentarem. Show? Bora lá. Fazer a próxima. Vem comigo. Vem comigo. Na função, está aqui. A imagem de menos 1, cara, a função de segundo grau vai cair. E você precisa entender que X é domínio. X representa o domínio. E Y representa a imagem. Quando ele fala assim para você, a imagem de menos 1, ele está dizendo, ó, menos 1 é X, e a imagem é Y. Acabou. Só você fazer isso. A imagem de menos 1. Imagem é Y. Menos 1 vai ser X. Ele quer a imagem de menos 1. Ele quer qual é o valor que, quando eu jogar menos 1, vai dar o Y. Então, é isso que eu tenho que fazer. Ou seja, a imagem de menos 1, onde tem X, eu tenho que botar menos 1. É isso. Só isso, tá? Onde tem X, eu boto menos 1. Então, vai ficar menos, menos 1 ao quadrado. Mais 3 vezes menos 1, menos 1. Tudo bem? Menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos 1 de fora, continua menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, com menos 1. Menos 1, menos 3, menos 1, dá menos 5. Então, quanto dá isso daí? Menos 5. Marco o V da vitória, letra A. Show? Letra A, menos 5 é a minha resposta. Maravilha? Zero trauma. Show, né? Mais uma questãozinha de domínio e imagem. Tudo questõezinha aqui que vai estar na prova. Agora, vamos ver essa daqui. Um assunto que sempre cai é probabilidade. Gente, como é que você vai fazer? Vem comigo. Numa urna, existem 6 bolas azuis e 4 bolas amarelas. Qual é a probabilidade de se retirar em duas bolas sucessivamente sem reposição, sendo a primeira azul e a segunda amarela? Acabou. Muita gente fala, eu nunca sei quando é probabilidade. Cara, você sabe, porque ele sempre fala probabilidade. No ruim de tudo, ele fala chance, tá bom? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que separar, ó. Azuis são 6, amarelas são 4. Aí você já separa o total. O porquê eu já vou te explicar, mas já vai no automático. Separa o total, tudo bem? Aí ele vai tirar duas bolas, ele quer a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela. É isso que ele quer. É essa probabilidade linda que ele quer. Tudo bem? Agora, vamos lá. Primeiro, vamos recordar o que é probabilidade? Sempre que você for encontrar probabilidade, meu anjo, o que você vai fazer? Probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. Probabilidade é igual ao que? O que eu quero sobre o total. Sempre o que eu quero sobre o total. Agora, vamos partir para a resolução dessa questão. Partindo para essa resolução aqui. Vamos lá. Galera, vocês precisam saber que toda vez que apareceu o e, você multiplica. Então, repete em casa. Apareceu o e, eu multiplico. Acabou. Apareceu o e, multiplica. Repete em casa. Apareceu o e, multiplica. Apareceu o e, multiplica. Repete em casa. Apareceu o e, multiplica. Então, vamos lá. Primeira bola ser azul, galera. O que eu quero? Uma bola azul. Quantas bolas azuis eu tenho? 6. Num total de 10. Tudo bem? 6 e 10. Vezes, que é o e. Agora, segunda bola ser amarela. Já saiu uma bola amarela? Não. Então, o que eu quero? Eu continuo tendo 4 chances. Só que o total não é mais 10. O total são 9. Por que o total são 9? Porque já saiu uma bola azul. Tudo bem? Então, de novo. Probabilidade ser uma azul. O que eu quero? 6. Num total de 10. Amarela. Quantas amarelas eu tenho? 4. Agora, o total são 9. Por que o total são 9? Porque já saiu uma. Aí, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. A multiplicação de fração. 6 vezes 4 é 24. 10 vezes 9 é 90. Fechou? Maravilha aí. Zero trauma. Agora, devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Eu vou no Thundercat Roll aqui, visão além do alcance. Eu vou simplificar em geral por 6 logo. Tá? Mas, se você não ver isso, você vai devagar. 24 por 6 é 4. 90 por 6 é 15. Qual é o meu gabarito? Letra C. 4, 15 avos. Show de bola. Show de bola. Show de mola. Promete que não vai esquecer ou eu estou pedindo muito? Não, né? Beleza. Então, vamos lá para a próxima. Próxima questão. Ai, meu Deus. Eu odeio o log, Renato. Me salva. Jesus. Eu odeio o log. Gente, para te ajudar, eu coloquei uma aula de log que eu fiz aqui na descrição. Vai te ajudar muito, tá? Mas, vamos lá. Vamos fazer isso. Até porque, olha só. Vou até voltar aqui. Vocês têm que ter na mente que vocês precisam dominar a base da matemática. Eu coloquei duas coisas aqui para você fazer quando acabar a aula. Ao invés de ficar chorando que matemática é difícil, que é aquilo, vamos em busca do objetivo. Quer trabalhar no Banco do Brasil? Tem que mandar bem na matemática. Para te ajudar, eu coloquei a playlist Matemática Básica para passar. Por que a playlist Matemática Básica? É um curso gratuito de Matemática Básica. Você vai assistir ele todo e vai aprender. Você vai evoluir 13 anos em 18 aulas. 13 anos porque é o tempo que você estudou. A vida inteira é 13 anos em média. E 18 aulas porque são as 18 aulas desse curso, tá bom? E aí você vai assistir. Eu vou deixar só a tela aqui. Vamos fazer. Ele quer, na igualdade, x. Ele fala que m é isso. Se m é igual a log de 30. Lembrando que quando não aparece ninguém na base, ela é 10, tá? E n log de 300 na base é 10. Na igualdade, qual o valor de x? Eu vou dizer, meu Deus. Vamos lá. x mais o n, que é log de 300. É igual o m, que é log de 30. Não deixa de fazer a playlist Matemática Básica para passar. E assistir a aula de log que eu botei aqui. Tá? Botei uma aula de log aqui no canal mesmo para você assistir. Ó. 300 está somando. Vai para o outro lado diminuindo. Então, fica x igual log de 30 menos log de 300. Tudo bem? Normal, né? Até aí está tudo bem. Calma. Vem comigo. Vai ficar tudo bem. Galera. Vocês precisam saber as propriedades de logaritmo. Tá? Vocês têm que saber essas propriedades para poder desenvolver o log. A gente tem que saber isso. Tá bom? O quê? Essas são três. Tem a do pé de teleco, mas assiste na aula. Vou falar dessas duas aqui. Tá bom? Então, log de A vezes B é log A mais log B. Ou seja, se você tem um produto, vira soma. E se você tem uma soma com a mesma base, pode virar um produto. Tudo bem? Posso fazer a ida e a volta. Aqui. Divisão vira diferença. E a diferença vira divisão. Tá legal? É isso. Divisão vira diferença. E a diferença vira divisão. Tudo bem? Aqui. Tem que ser a mesma base. Tem a mesma base. Tá? É 10. E você tem a diferença aqui. Não tem? Você pode fazer isso virar uma divisão. Fazer a volta. Tá bom? Então, vai ficar como? Uma brincadeira. Vai ficar x igual. Olha que lindo. Log. Olha como fica melhor. De 30 sobre 300. Ok? 30 dividido por 300. Show? Deixa eu apagar aqui a propriedade. Pra ficar bonitinho. 30 dividido por 300. Aí eu vou cortar o zero com zero. Vai ficar assim. Vai ficar assim. x igual log de 3 sobre 30. E agora eu vou dividir geral por 3. Tá bom? Geral por 3. x é igual log. 3 dividido por 3 é 1. 30 por 3 dá 10. Beleza? Log de 1 sobre 10. Galera, 1 sobre 10 é 10 a menos 1. Tá bom? Você botar 1 sobre 10, pra fazer isso virar um expoente de base 10, você repete a base. Você bota o 10 aqui e troca o sinal do expoente. Sempre que você quiser inverter qualquer fração, vira um expoente negativo. Então, fica 10 a menos 1, porque aqui o expoente é 1. Show de bola? Tranquilo? E essa é a importância de você assistir. Isso tudo a gente ensina no curso Matemática Básica pra passar. Assista-se. Quer evoluir? Assiste. Se não quer evoluir, é contigo. Eu já não posso te ajudar. E outra coisa importante que eu ensino passo a passo nessa aula de logaritmo. Sempre que você tiver um logaritmo cuja base, que é esse cara de baixo, e o logaritmando, que é esse cara de cima, forem iguais, sempre que eles forem iguais, o resultado é sempre o expoente. Então, eu tenho que x aqui é menos 1. Beleza? x é menos 1. Então, qual é o meu gabarito? Letra B, Marco V da Vitória. Meu Deus, Renato. Sim, eu recomendo muito. Se você quer fazer o Banco do Brasil, assistir essa playlist Matemática Básica pra passar, assistir ela, Banco do Brasil é pesado, não é brincadeira. Assiste essa playlist pra você estar com a base em dia. Assiste essa aula de log, que tá muito boa, tu vai aprender muito. E se você seguir o que nós ensinamos, vai acontecer com vocês igual o que acontece com a Jéssica, o que aconteceu com a Jéssica Maria aqui. Vamos ver? Vou nem aparecer aqui, que se eu aparecer vai cortar. Então, eu vou deixar. Olá para todos. Precisava passar por aqui para poder deixar meus sinceros agradecimentos a toda a família MPP. Nós somos uma família, gente. Há um mês atrás, eu passei a conhecer os feras da matemática pra passar. Então, fui assistindo as aulas do YouTube. E há três semanas apenas, até o dia da prova da GCM de Mauá, sem saber absolutamente de nada da matéria de matemática raciocínio lógico, acertei 7 de 15 questões. E detalhe, tenho quatro anos que corro atrás de uma vaga na área de segurança pública. E sempre perco para a matemática. Olha a evolução. Isso com um mês atrás, né? Pois bem, vendo que tive um ótimo resultado na parte de matemática, comparando as provas anteriores no qual participei, adquiri um dos cursos do MPP. Estou muito feliz e aprendendo muito. Enfim, o que quero transmitir para você que tem dificuldade de matemática, assim como eu, venha fazer parte do Matemática pra Passar. Eles são... Tio Renato e tio Marcão foram enviados por Deus para nos salvar. Obrigado de verdade a toda a família. Gratidão que me define. Fique com Deus. Jéssica... Não, agora eu vou aparecer. Jéssica, nós que agradecemos pela oportunidade de poder te ajudar. Tá bom? Foi um prazer saber a tua evolução e que você quer o método MPP na íntegra pra aprofundar. Tá bom? E ó, o método MPP, ele é o melhor para os nossos alunos e pode ser pra você também. Se você quer ir além, vem comigo que eu vou te mostrar como tu vai estar muito perto da tua aprovação no Banco do Brasil. Tá? Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta, brincadeira, né? E aqui, ó, é o método MPP na íntegra. Aqui você ganha organização, clareza e tempo. É tudo o que você precisa. Ter organização, clareza pra saber o que tem que ser feito e tempo pra resolver as questões, tempo pra otimizar os seus estudos. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Veja uma aula do próprio curso. Os bônus que nós preparamos pra vocês. E eu te aguardo lá nas aulas que estão sensacionais pra você ir pro próximo nível. Beleza? E agora, a mensagem. Até as torres mais altas começaram do chão. É por isso a importância da base muito sólida. Por isso que nós criamos esse curso gratuito. Nós queremos que todo mundo melhore. Esse curso gratuito... Perdão. Eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente vocês não saibam. Quando nós lançamos o curso gratuito, a nossa intenção era criar um curso de matemática básica apenas para os nossos alunos. Mas nós vimos a grande necessidade de todos. Então nós falamos. Não. Vamos fazer esse curso ao vivo no YouTube. Tanto que as aulas foram gravadas todas ao vivo. Vamos fazer esse curso ao vivo no YouTube. Tá? Vamos disponibilizar pra todos e vamos colocar no nosso curso. Quando você entrar lá no curso do Banco do Brasil, tem lá o nivelamento. Que é esse curso. Tá? Então, todo curso nosso que tem matemática, a gente bota esse nivelamento pessoal ao começar. Tá bom? Mas você pode assistir aqui também. Porque a nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que nós sabemos que a base é tudo. Por quê? Até as torres mais altas começaram no chão. Então você tem que começar na base. Se você começa pela base muito bem feita, você consegue desenvolver. E é por isso que a Jéssica teve esse resultado. Porque ela viu a base e seguiu. E outra coisa importante. Não tem mistério. Faz o que a gente fala que dá certo. Apenas siga o método. Show de bola. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até uma próxima aula. Valeu, gente. Até lá.